Já ali ouvíamos de Alex Celos quando esteve... Depois vamos lá olhar para o Alphilippo Stankovic. Já está também a estrear o novo... Mais gente que possa, Xeco, já não... Lista. O mundo vai para o remate de... Chegou a bola a Frates e cruzamento tirado. Chegou a bola a Martins, tirado ao Internacional Português. Xeco Fafaná vai para o remate de fora da área. Sim, o árbitro da partida. A pedir para a nova época. O Scudetto, que é mais vezes a recuar de Talisca. Agora passa para a cara e vai para o... E muito bem jogado. O passe de Talisca. Boa visão do lance global do Talisca. Ataque do Inter Milão. Bom passe de Bastoni para Adam Frizz. Segue o jogo. A bola chega até a sala no glúteo para a luta da manteiga. O comandante. De guarda-redes. E aí, agora o capseamento. E lá para dentro, marca Frates e depois... E depois o capseamento de Frizz que termina. O capseamento aqui. Aparecer e finalizar. Esse desafio lançado para contar-nos dessa história. Para o que está? Já está. Já. Está aqui a transmissão do Vizio. A dizer que... O casamento do ex-juventus era para... A Doutora Martínez recebe já dentro de Malto e Talisca são melhores. Para Juan Quadrado tem insistido para já muito o Inter Saurista. Sim, vai acontecer mais vezes. Vem... São desposicionados a... Dentro da área que acabou por não chegar ao fim essa história. Para já o Mesef é no centro. A história tem este fim, não é? Passar alguns anos. Vale lá. Equipa orientada. Jorge Jesus conta também com a Rubén Neves. Frates e... Remate do meio da rua. Bola passa ao lado. Tentativa. Mais uma das minhas delas cinco a surgir. Para o remate de meia distância. E por cima, aquilo que acaba de perder pelo Altaro Martínez. Destas não costuma falhar. Nem quero acreditar o Simónio Inzaghi. E começa depois a haver aqui um... Passo para... Dentro da área, mas... Centro da França e duas derrotas. Diante do Celta de Vizio, duas derrotas. No sul do nosso país. Mais um tiro do meio da rua. Na primeira jornada da Série A. Recepção ao Monza. Cruzamento tirado para... Vêm-se obrigados a construir em quem não. Há uma vida comprida para a Série A. Acaba por... Emirados G no mesmo dia, sim. Tence agora ao Alná. Tentou... Antes de remate, tentou fazer a assistência. E... Alí o A. E a verdade é que, em termos teóricos, se calhar este era o... O que é isso?